Com o anúncio de anime de Girls Frontline, eu estava falando com algumas pessoas e decidimos aproveitar essa oportunidade para tentar trazer mais conteúdo sobre a franquia. E com isso, eu estaria iniciando aqui um vídeo falando sobre a franquia Girls Frontline, já que poucas pessoas, até mesmo jogadores mais hardcore, conhecem os outros jogos que abordam esse universo. Então vamos lá! Girls Frontline é um jogo de gacha lançado para Android e iOS, a qual ele também é um jogo de estratégia 2D estilo em anime. Mas falar do jogo é uma coisa que eu vou comentar mais pra frente, pois algo que poucas pessoas sabem é que existem outros jogos que acabaram dando origem para este jogo, que é o que eu irei mencionar agora. Começando por Girls of the Bakehouse. Girls of the Bakehouse foi lançada em 2009, mas é uma visual novel. Visual novel normalmente são um jogo onde você vê várias imagens, normalmente sprites de personagens, podendo ter ou não voz, e você vai lendo diálogos enquanto você vai tendo uma narrativa, podendo ter divisões de rotas, o qual você acaba escolhendo ou não. Mas Girls of the Bakehouse é uma visual novel linear e só possui imagens representando o que está acontecendo, e o estilo artístico deles são similares a sketches quando você ainda está rascunhando um desenho. O jogo foi desenvolvido por Yushong da MikaChim. Era planejado ter uma versão para Playstation 3 e Xbox 360, mas isso nunca foi lançado. O Yushong começou a mostrar algumas imagens da visual novel em 2008 em um blog chamado Sina. E o nome do projeto era chamado de Epifilo. Era planejado para ser lançado em 2009 na Comic Con 4 e a trilha sonora foi anunciada em 2008. A trilha sonora tinha o apelido de Wittred. E em 2009 foi revelado o novo título do jogo que é Girl of the Bakehouse. Então chegamos na Comic Con 4 em 2009, onde foram feitas 400 cópias. Mas segundo Yushong, não se tem um número de vendas oficiais, mas se diz que foram boas. A história de Girl of the Bakehouse se passa no ano de 2080, Onde era planejado aparecer uma série de contos sobre um conflito fictício chamado de Guerra da Antártica. O foco da história é no protagonista Mendo. Um fotógrafo de guerra ao qual ficou em uma cidade que estava distante da guerra. Mas acabou ficando doente e ficou aos cuidados de uma garota chamada Jefute. Uma órfã de guerra que vive com sua tia e seu primo Camon. A narrativa tem o maior foco em Jefute e Mendo. E como a guerra afetou ambos. A gameplay, como eu falei, é uma visual novel. Ela pode ser em torno de 2 a 4 horas, dependendo do seu tempo de leitura e entendimento em inglês. Você vai vendo as cenas e vai lendo os diálogos. E ela não possui um sistema de rodas que normalmente é comum em algumas visual novels. Na minha opinião, Bakehouse é uma visual novel que é boa para iniciantes e pessoas que não são habituadas com gênero. Para aqueles que querem uma leitura também rápida e boa é uma boa recomendação. Mas se você não gosta de histórias sérias ou muito pesadas, é melhor evitar. Então, após o lançamento de Bakehouse, uma pessoa no evento ao qual Yushong estava deu uma ideia. Antes de fazer um jogo de estratégia baseado no universo dele. Que é o próximo jogo que eu estarei falando. O próximo jogo da lista que eu irei falar é Codename Bakery Girl. Um jogo que foi lançado em 2013. A qual ele é um jogo de estratégia em turnos que tem a duração de 10 fases. O estilo artístico dele é em pixel art. Mas quando aparece as cenas em anime, são em personagens mesmo normal. O desenvolvimento do jogo começou com uma ideia da Comic Cup 4 que deram para Yushong de começar a fazer um jogo de estratégia. Então, ele começou a mostrar algumas concepts em seu pixpe. E admitiu que desenvolver um jogo era algo mais complicado do que ele esperava. A primeira concept que ele mostrou se chamava ATLNA. Sendo uma mistura de um jogo de estratégia e de aventura. E durante o desenvolvimento de Bakery Girl. Estavam fazendo uma sequência de Bakehouse e um remake de uma visual novel. Alguns lugares também dizem que são um remaster. Então, Yushong começou a postar algumas fotos de versões conceituais da Chefote, Noelle e William. E o uso da engine Action Game Maker. O remake de Bakehouse era planejado para ser lançado em 2012. Mas, no mês de novembro do mesmo ano, ele acabou mudando a ideia do jogo para ser um jogo de estratégia. E a versão final do jogo acabou sendo revelada em 2013. Sendo um reboot da visual novel. E também era planejado uma continuação. Mas, infelizmente, ela não foi lançada. Mas, você pode encontrar informações dela na IOP Wiki. A história de Bakery Girl se passou em 2092, no mesmo universo de Ghost Frontline. Durante a Primeira Guerra da Antártica. Onde a Federação Antártica está enfrentando a União Rosartrisme. No início do jogo, o jogador é apresentado a Mandy. Um dos protagonistas. No meio de uma emboscada. Mas, ele acaba sofrendo um acidente. A qual o local teia. E é encontrado por Chefote. Uma sniper misteriosa de cabelos brancos. A qual pede ajuda para Mandy. O foco da história é na fuga de Chefote. Enquanto Mandy tenta recuperar suas memórias. O jogador pode controlar vários personagens durante a fase. Mas, sempre tendo maior foco em Mandy e Chefote. E, durante o jogo, você pode encontrar também alguns documentos. Que detalham mais sobre o mundo de Bakery Girl. Bakery Girl, por mais também ter saído bem antes de Ghost Frontline. Ele se passa 30 anos depois dos eventos do jogo. E, também, ele possui três finais. Um final bom, onde você precisa ler todos os documentos amarelos que você vai encontrando durante as fases. Um final neutro e ruim. A qual depende uma decisão e um momento específico do jogo. A gameplay de Bakery Girl é focada em você se mover pelo cenário. Podendo se esconder dos inimigos. Ou sair matando tudo que está na sua frente. Em quase todas as fases, existe uma névoa que limita a visão dos jogadores e dos inimigos. A visão de ambos é representada por quadrados que acabam mudando de cor. Mostrando rádio de detecção. Onde eles podem te ver caso você esteja escondido ou em pé. Você também pode coletar ou construir itens que te ajudam durante a missão. Como itens de cura, armadilhas ou drones. E toda vez que você completa uma fase. Você ganha pontos de experiência. Onde você pode upar Mandy e Sheffield. Você também pode modificar as armas para que elas tenham status melhores. A gameplay do jogo, ela por mais que seja simples. Ela é bem difícil. Pois você tem que saber como distribuir seus pontos. E em algumas fases, não ser detectado pode arruinar a sua partida. Além disso, tanto Mandy e Sheffield, eles possuem habilidades especiais. Que acabam dando alguma opada por um tempo em alguma coisa deles. E recuperando toda a vida. Na minha opinião, Bakery Girl é um jogo bem desconhecido pela fandom de Ghost Frontline. Inclusive por jogadores hardcore. Ele é uma boa pedida para quem quer se expandir na lore da franquia. Ou gosta de jogos de estratégia. Mas por sua alta dificuldade. Jogadores mais casuais podem precisar de um guia para passar de certas fases. Além que inclusive. Code Name Bakery Girl. Terá um remake que já está em produção. Chamado de Reverse Collapse Bakery Girl. Onde eles proponam recontar toda a história do jogo. E com mais missões. Sendo que segundo a equipe. Terá aproximadamente umas 30 missões. E níveis de dificuldade. Para as pessoas que querem simplesmente jogar pela história. Ou querem ter um alto nível de dificuldade. E agora chegamos em Girls Frontline. Girls Frontline foi um jogo lançado em 2016. Desenvolvido pela Mika Tim e a Sunborn. É um jogo de estratégia com gacha lançado para smartphones. Seu estilo artístico. É in-shib para os personagens in-game. Mas para personagens secretárias. Ou ícones. Ou das cenas de cutscene visual novel. São um estilo anime. E o Frontline começou a ser desenvolvido pela Mika Tim. A qual foi incorporada com a Sunborn no ano de 2015. E o Song para desenvolver o jogo. Pediu ajuda para o CEO da Yostar. E a Omeng para financiar o mesmo. Ele foi anunciado então em 4 de junho de 2015. Com a data de planejamento para outubro do mesmo ano. O primeiro beta foi lançado em agosto de 2015. E a segunda beta foi lançada em outubro do mesmo ano. Ambos sendo mandados por distribuição de contas. A segunda beta acabou derrubando servidores por login simultâneo por 8 horas. E então em janeiro de 2016. Uma terceira beta foi lançada. O jogo acabou tendo vários problemas que acabou sendo injogável por 9 dias. E também alguns boatos da Schwab. Tiveram alguns problemas de comunicação. Durante o desenvolvimento do jogo. Mas não vou estar falando disso aqui. Mas o mais conhecido. É de que alguns membros da parte da arte. Como o Lowlight. O homem que fez a equipe AR. Acabou tendo divergência criativa com a equipe da Mika Tim. E acabou deixando a empresa para se juntar a equipe da Hypergryph. Entrando na equipe do jogo de R-Night. A versão japonesa de Girls on T-Line. Foi anunciada em janeiro de 2016. Sendo planejada para ser lançada no mesmo ano. Mas a parceria com a publicadora Wave Game acabou sendo desfeita. Que acabou atrasando o jogo para janeiro de 2018. E também tiveram problemas com o nome de Girls on T-Line. E acabou tendo que ser alterado no Japão para Dolls Frontline. E a versão mundial do jogo foi também lançada em 2018. A história de Girls on T-Line se passa no ano de 2062. 30 anos antes dos acontecimentos de Bakery Girl. Onde o jogador assume o papel de um comandante novato da PMC. Griffin e Kruger. A qual ele vai ser o comandante de um esquadrão de androides feminina. Chamado de Tactical Dolls. Ou abreviação T-Dolls. O jogador foi designado para defender o setor 4. O foco da história além de mostrar o ponto de vista do comandante. É focado no esquadrão especial de T-Dolls da AR Team. Liderado por M4A1. O início da história é focado no comandante e na Griffin. Resgatando os membros da AR Team. Enquanto enfrentam T-Dolls rebeldes da Sangue Visferry. A qual acabaram ficando fora de controle. Por causa de um incidente chamado de Butterfly Incident. A gameplay do jogo é focada em montar equipes de T-Doll. A qual usam classificações de armas reais. Como handguns, submachine guns, entre outros. Cada T-Doll também possui skills e tiles de buff. Que upam outras classes de armas. O jogador então tem que pensar em como montar sua equipe. Fazendo com que cada arma melhore os status das outras. Deixando a equipe mais forte. A força do esquadrão é mostrada no CP. Quanto maior o seu CP, melhor a sua equipe. Mas alguns inimigos o CP acaba não importando. E se o esquadrão que você está usando. Cada formação que você faz é efetiva contra inimigos específicos. E situações específicas. Dentro do jogo, o jogador comanda seu esquadrão para cumprir seu objetivo. Se envolvendo por bolinhas chamadas de nodes. Existem alguns nodes específicos. Como de heliporto para chamar outras equipes. Ou a de poço de comando. Onde, se o jogador ou os inimigos capturarem. A missão é completa ou acaba falhando. Existem outras missões além de capturar o poço de comando. Como batalhas noturnas, criar linhas de suprimentos, entre outras. Em algumas missões você pode enfrentar chefes. E também inimigos que não podem ser derrotados. O sistema de gacha de Guns Frontline é composto por construção de dolls. Sendo normais e uma apenas para armas pesadas. Onde você pode construir as Shotguns. Que também acaba gastando mais recursos na hora que você vai criar. E a de itens para equiparem suas dolls. Também dividida entre equipamento normal e equipamento pesado para se construir as fadas. Mas para isso você precisa ter os contratos e os recursos. Caso acabe os recursos você não pode mais construir as dolls. Ou mensos para os contratos. O modo de história ele é dividido em dois modos. Capítulos normais e os eventos. Os eventos complementam a história em si. Existem eventos de colaboração. Onde você pega dolls únicas. Major habits que complementam a história principal. E os eventos menores que são normalmente histórias aleatórias. Ou histórias comemorativas de feriado. Como evento de natal. Dia dos namorados. Entre outros. E um sistema chamado de sistema de theater. A qual você enfrenta ondas de inimigos. Dividido por normal, fácil e difícil. Além das missões. Tem as logísticas para conseguir recursos. E as simulações para conseguir melhorar as suas dolls. Onde você consegue recursos para as mesmas. Uma curiosidade rápida sobre o jogo. Algumas armas que aparecem nele. Acabam fazendo referências com acontecimentos na vida real. A qual a arma teve envolvimento. Como por exemplo. A moça inagante. A qual possui um equipamento exclusivo. Em homenagem ao famoso atirador finlandês. Simo Raya. Chamado de Raya Memory Ship. Entre outras referências. Geotrote Line. Ele é um jogo que possui uma história excelente. Para um jogo de gacha. E também uma mecânica até que simples de se entender. Por mais que ela seja bem similar ao que vemos. Em Kantai Collection. Mas isso não é algo que eu quero dar uma aprofundada. Ele também como é um jogo de gacha. Ele é algo que você acaba tendo que tomar muito tempo. Para você upar as equipes. E conseguir fazer várias equipes perfeitas. E também mesmo com os eventos. Não é algo recomendável você ir logo de cara. Se você nunca jogou um jogo de gacha na vida. Ou quer um jogo de celular com uma boa história. E uma gameplay até que simples de se entender. Vale a pena dar uma olhada. Mas se você não gosta de gacha. É melhor você ficar um pouco longe do jogo. Girls Frontline também acabará tendo outros jogos. Que serão lançados no futuro. Até onde está sendo gravado esse vídeo. Como no caso Girls Frontline 2. Um jogo totalmente 3D. Que será lançado para smartphones. E também para PC. Reverse Collapse Bakery Girl. Um remake de Codename Bakery Girl. A qual eu falei anteriormente. Glitch Land. Um jogo com uma pegada mais ou menos parecida com RPG Maker. Em 8 bits. Que é uma versão de um sucessor espiritual. De um jogo chamado 416 Not Found. E também um jogo roguelike de estratégia. Chamado Project Neuro Cloud. Que vai se passar antes dos eventos de Girls Frontline. E também Girls Frontline acabou criando outras mídias. Tanto para anime e para manga. Começando por Girls Frontline. Healing Chapter 1, 2 e Madness Chapter. O Healing Chapter normalmente são episódios curtos. De pelo menos entre 2 até 10 minutos. Em que foca no AR Team. E na sua vida cotidiana. Fazendo piadinhas com alguns episódios até que bem normais. Até os episódios bem mais viajados. E o Madness Chapter. Ele é focado mais na parte de piadas também. E no final eles adaptam alguns quadrinhos. Que aparecem na tela de loading de Girls Frontline. Também existe os mangás de Girls Frontline. Que vão contando a história do jogo em si. Inclusive eles mostram uma versão da comandante. Que se chama Gentiane. E no ano de 2021. Também terá o anime. Que não temos ainda a sinopse. Mas promete contar também os eventos do jogo. E agora chegamos na parte da conclusão do vídeo. Como deu para notar. Girls Frontline não é simplesmente só um jogo de gacha. Na parte de história. Ele tem várias ramificações. Desde visual novel. Até jogos estratégicos. Tem algumas outras coisas aqui. Que eu não cheguei a comentar. Que não são tão relevantes assim. Como Gangnam Girls. Entre outros também. Mas se vocês quiserem depois. Eu posso sim gravar um vídeo. Falando sobre eles. E bem. Agora é isso galera. Eu vou ficando por aqui. Tá bom. Agora vou deixar as considerações finais do vídeo. Quem quiser ficar. De boa. Se não. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem like. Compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal. Deem sugestões de como eu posso melhorar. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima galera. Fus. Bem. Essa é a parte que eu comento mais de boa. Esse vídeo aqui. Ele foi um pouco mais diferente. Dos vídeos de JC Combat. Que eu costumo gravar sozinho. Pois eu recebi a ajuda de uma galera. Principalmente o criador. Do canal Beowulf. Que ele me deu uma supervisionada. Na parte do roteiro. Valeu aí. Se fosse por você. Esse vídeo não estaria no ar. E também. Eu gostaria de pedir. Que vocês tessem conferida. Num outro pessoal. Que também é amigo meu. Que quer fazer. Que está planejando fazer mais vídeos. Sobre o universo de Ghost Frontline. Para o Brasil. E agora. Também comentando. O próximo vídeo. Finalmente. Chegaremos ao vídeo. Se tudo der certo. Ao vídeo. De Ace Combat 5. E agora. É isso mesmo galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem like. Compartilhem com seus amigos. E é isso. Fus. Tchau. Tchau.